bom dia bom dia galera vamos começar mais uma pescaria e mais uma vez aqui com conjuntinho ultralight a vara Venom da Serhauk e molinetezinho da Bu Garcia e hoje como o açude tá bem baixa vou estar utilizando aqui vou tentar utilizar um é uma isca de superfície tá é um popper e tentar bater aqui que tá bem baixo vamos ver se sai alguma coisa e ela se inscreve no canal e deixa seu like compartilhe os vídeos aí a gente chegou o número de 400 inscritos e tem bastante pasto aqui tá dá para pescar com a isca de fundo dá mas como tem bastante pasto eu vou riscar pescar assim e se eu consigo ver fazer algumas capturas na superfície que é sempre mais mais bonito e o trabalhinho é simples ó aqui de ponta e faz popar já pegou mato e pegou capim e hoje o dia tá tá nublado normalmente quando o dia tá nublado é melhor para fazer essa pesca de e aí a superfície tá e aí ó 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 no mato. Cara, acho que é bonito, hein? Ou tá com muito mato, ou é bonito? Tá com bastante mato. Opa, é bonito, cara! O primeiro no pôr a prisão, ó, já passa dos seus trins, então. Olha aí, começamos bem. Com o mato junto aqui. Ah, ele sangrou, mas aqui não machucou nada. Acho que ele sangrou por causa do mato, não por causa da garatéia, que a garatéia tá aqui na beiradinha, pegou só na língua. Aí, só vamos dar uma lavada nele aqui. Olha aí, que plexinho bonito. Vou fazer a soltura dele aqui bem devagarinho. Sangrou, sangrou um pouquinho, mas ele vai, vai sobreviver. Aí, ó, tá indo lá. Foi para o meu lado. Show! Primeira captura ganopapé. Escapou, esse era pequeno. Trabalhinho bem simples, ó. Pontinha de vara, a bolinha para. Vamos trocar de isca. Encaixa um outro papelzinho aqui menor. Especial, os vejos são pequenos. Tem que ter esse branquinho aqui. Vamos lá. Mais um, enfim, na superfície. Só no popper. Que pena. Aí, ó. Vai embora, bem louco. Vamos ver se bate mais um lá. Depois só diminuir a isca, né? Mais um. Ah, não se intoca. Escapou. Ah não, tá indo aí. Ah, que mania. É difícil trazer o lado do meio que essa varinha é 4 libras, cara. Vai é bem leve. Cuidado aqui para não machucar. Por fora. Aí, ó. Mais um bichinho. Nossa, uma caída. Ó, a superfície. Mais um bichinho. Pájaro. No popper. Mais um na superfície. Vamos tirar com calma aqui para não machucar. Já saiu. Aí, ó. Já saiu. Você vai. Mergulho. Aproveitar quando vocês estão pegando assim, né? Vai perto, Aido. Outro. Meu Deus do céu. Na 4 libras, hein? Pescaria de superfície na 4 libras, hein, Salvador? Com medo de quebrar essa varinha aqui. Se engatar um grande lá no meio, quebra a vara. Mais um. Eles estão bem lá dentro. Isso aí. Meu Deus. Parada aí, você viu? Não, não, não. Que covardia. Eu vou amassar mesmo. Eu vou amassar também. Eu só uso para béis essas riscas aqui. Também tinha esquecido. O ideal é amassar. Aí, ó. Mais um béis bem pequeno. São famintos, bichinho. Eu vou amassar mesmo. Eu vou amassar mesmo. Eu vou amassar mesmo. Eu vou amassar mesmo. Eu vou amassar mesmo.